Olha ali o pequenininho voando, Guto. Dá pra pegar ele, né? Quer tentar pegar ele, mano? Não, vamos deixar. É pequenininho. Não vale a pena. A gente precisa de mais carne. Eu acho que aqui na frente tem, ó. Tem um que tá pulando ali. Não sei se ele tá dançando. É na sola da bota. É na palma da mão. Tá batendo a asa ali, ó. Tu, tu vendo? Ele tá tentando voar. Seria uma pena se eu chegasse, né? Oh! Oh! Olha ali! Tem um dragão grande! Oh! Tem outro Wyvern ali também. Dá pra adotar. Será que a gente adota aquele Wyvern ali depois da gente abater aquele dragão? Vamos, vamos, vamos. Oh! Oh! Opa! Ah, tá atacando a gente? Ah, não. Vamos atrás daquele lá, então. Vamos atrás dele. Do pequeno? Do pequeno. Oh! Tá ameaçando aqui, ó. Tá ameaçando aqui. Então tô vendo. Vou ameaçar. Vem, vem, vem. Aqui, ó. Vou ameaçar. Oh! Tá atacando fogo nisso. Ninguém tá atacando fogo. Sai daí. Então toma. Quer fogo? Então toma. Ah! Vai fugir? Toma fogo! Aí, ó. Em chamas! Vai atrás dele. Aí, ó. Boa! Isso, boa. Corre! Vai atrás, vai atrás, vai atrás. Ele tá fugindo, ele tá fugindo. Ih, rapá. Qual pegou em mim o fogo dele? Eu vou tentar me afastar um pouco. Peraí que eu vou desligar esse fogaréu porque ele atrapalha quando a gente tá voando. Olha, ele tá ali no meio. Olha, tô dando a curva aqui. Boa. Tô dando a curva aqui também. Ah, ali tá tudo. Beleza. Vou ir na direção dele. Vai, 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 vai. Aí, ó. Peraí. Toma. Quase pegou. Nossa, quase consegui. Peraí. Beleza, deixa eu virar aqui de novo. Aqui, ó. Esse aqui. É um pouco complicado. Toma! Acertei! Acho que pegou. Ah, ele tá na meia cola, velho. Ui, secou. Ó, tô chegando aí. Vou pegar em chamas aqui. Ele tá atrás de mim, ele tá atrás de mim. Vou dar um giro aqui agora, peraí. Aí, ó. Vou conseguir pegar ele. Toma. É ele que tá parado? Quase, velho. Eu tenho que saber quem é você. Ele tá atrás de mim. Beleza. Isso. Vai conseguir. Pega ele. Vai, 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 vai. Tá difícil voar, né? Ele parou, mano. Tá difícil. Ah, eu tive uma ideia. Vou tentar girar aqui, ó. Vou ligar o em chamas. Aí ele vai pechar em mim, ó. Peixou. Toma! Caraca, velho. Passa, passa, passa. Tô passando do meu lado. Eu vou ir atrás dele, peraí. Deixa eu dar um giro. Aí, ó. Beleza. Boa, 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 boa. Tô indo aí, tô indo aí. Bora, a gente vai conseguir. A gente chama nele. Ó, vou acertar, vou acertar. Agora. Ah, passei por baixo dele, eu acho. Boa, mano, boa. Eu vou dar um giro aqui. Ó, vou te tacar aqui. Isso aí, vai atrás dele aí. Peraí. Tô chegando. Ah, foi quase. Será que ele vai fugir? Não. Toma. Nossa, pegou certinho, velho. Essa pegou certinho. Vai lá, vai lá, vai lá. Isso, passei. Quase que tu peixou em mim no ar. Caraca, tô atirando a gente. Eu acho que eu não acertei um pouquinho nele. Tô atirando a gente. Os pequenininhos? É, tem um pequenininho atirando. Opa, aqui. Toma, acertei. Caraca, tá complicado. Nossa, eu bati num aqui. Ih, rapaz, eu acho que eu tomei. Tomei do pequeno. Mas não deu dano. Tá tranquilo. Cuidado com os pequenininhos, mano. Isso aí, vamos mais uma, vamos mais uma. Nossa, passei direto nele. Ah, não. Já era. Olha ele aqui. Ah, não. Agora ele vai ver. Vem então, dragão. Vem. Se é isso que tu quer. Me peita. Tá com chamas nele. Me peita. Aí, ó. Toma. Acho que eu consegui botar fogo nele. Ó o pequenininho chegando aí. Ah, é pequeno. Ah, vem aqui, pequeno. Agora tu vai ver. Vou pegar aquele pequeno ali. Pera aí. Nossa. De boa, de boa. Toma. Coquei meio pequeno, velho. Coquei peguei. Coquei peguei ele. Mais ou menos. Ele ainda quer lutar. Corajoso, hein. Tô mordendo ele, tô mordendo ele. Tô mordendo ele. Beleza, passei, passei. Tô mordendo ele. Acho que eu vou derrubar. Acho que eu vou derrubar. Ele tá tentando me queimar, velho. Acho que acabou o fogo nele. Vai pra lá, bicho. Cadê você? Eu tô mordendo ele no ar aqui. Nossa, o pequenininho tá aqui, mano. Vou tentar botar fogo nele. Vou tentar pegar o pequeno. Pega o pequeno enquanto eu luto com esse aqui, então. Beleza. Aí, ó. Já era. Caraca, velho. Taquei fogo nele e ele não desiste. Ele não desiste, velho. Toma. Mais fogo nele. É, eu vou desviar aqui. Boa, boa. Pera aí. Vou dar a volta. Eita, um barulhão de chamas agora é sinistro. Sim, mano. Vou tentar acertar ele. Aí, ó. Ele tá ali parado. Já era. Mas vai lá. Já era, amigão. Queimei. Queimando ele. Queimando ele. Queimando ele. Aí, morreu. Derrubei. Derrubei. Caraca. Boa. Aê. Foi muito lindo, mano. Muito bom, velho. Vou descer. Opa. E pronto. Desci. Pousei. Caraca. Depois de uma batalha frenética. Aí, ó. Sopro de comemoração. Vou comer, vou comer. Estou ouvindo as chamas? Estou. É minha. Ah, sim. Deixa eu apagar. Ih, rapaz. Não tá apagando, não. Deixa eu apagar. Ih, rapaz. Não tá apagando, não. Tá um fogaréu aqui. Não tô escutando nada. Eu também, mano. Vamos deitar um pouco. Vamos deitar. Deita na carcaça. Vamos, 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 vamos. Depois de um tempo devorando a carcaça daquele dragão que a gente conseguiu caçar, eu e o Guto decidimos nos separar em busca de outros Wyvers. Pelo menos é a ideia. Eu espero que ele consiga encontrar. Eu estou chegando aqui num oásis que é um pouco mais perto daquele que a gente tava antes. O Guto tá indo pra outro. Vamos ver se a gente vai conseguir encontrar pelo menos um ou dois Wyvers aí pra se integrarem a gente. Eu espero que sim. Opa, esse oásis aqui parece meio desértico. Eu já tô vendo ali, pelo que parece, um dragão ou talvez até um Wyver dormindo. Vamos ver. Eu espero que o Guto tenha bastante sorte. Até porque aqui, pelo que parece, não tem nada. Além daquele ali, ó. Pelo menos eu acho. Vamos chegar perto aqui. Ih, rapaz. É uma carcaça, não é dormindo. Vamos ver se é rapidão. Pronto. Perfeito. Caraca, é um Wyver. Só que totalmente de fogo. Olha que da hora. Cara, coitado, velho. Ele deve ter caído aqui, provavelmente, por causa de algum outro predador de outra raça. Porque geralmente os Wyvers não atacam os outros, tipo, da mesma espécie. Eles atacam outros de outras espécies, no caso. Pelo menos, geralmente é assim. O bom é que eu comi bastante, tomei água. O oásis era aqui perto do que a gente estava. Então, até, olha ali, ó. Não desceu tanta sede. Aliás, eu vou beber um pouquinho aqui. Claro que eu vou ficar olhando pros lados. Porque provavelmente pode ter algum outro dragão feroz por aqui. Pelo menos o mesmo dragão que abateu aquele Wyver. Pode ser também que ele tenha fugido. Tipo, só abateu ele aqui e foi embora. Não sei bem o que aconteceu. Vocês podem deixar aí nos comentários. O que vocês acham que aconteceu com ele? Eu até vou devorar aqui um pouquinho. Vamos comer aqui o Wyver. É, galera, não tem o que fazer, né? Não tem muito o que fazer. Totalmente deselegante. Aí, deixa eu sair pro ladinho aqui, porque a elite tem que comer certinho. Não dá pra comer pela asa dele, né? Nem pela cauda. Tem que ser pelo corpo aqui, ó. Aí. Vamos comer. Beleza, consegui devorar um pouquinho, pelo menos. Vamos tacar um foguinho aqui. Só pra ver se vai sair algum bicho daqui de dentro. Vamos ver. Botar fogo em mim também. Bora passar aqui no meio. Opa! Opa, peraí, peraí. Pronto. Botar um foguinho aqui na floresta. Vamos ver se a gente vai localizar algum dragãozinho escondido aqui. Caraca, depois... É melhor apagar, porque depois eu boto fogo aí no outro Wyver. Aí vai ficar feio pra gente. Eu vou entrar na água aqui também. Deixa eu me refrescar um pouco. Eita, eita. Quase entalei. Vamos lá. Aí, ó. Se refrescando. Poderia ter alguns peixes aqui, né? Ia ser interessante. Imagina. Consegui pescar. Ia ser massa, velho. Bom, pelo que parece, isso aqui mesmo é um deserto. Então, vamos sair daqui já. Perfeito. Olha que coisa. É um deserto mesmo, tem nada. Bora, vamos sair daqui. Vamos voltar pra onde a gente tava antes. Bora. É pra cá, ó. Vamos lá. Aí, perfeito. Depois da leve migração que a gente teve para o outro oásis. E agora estamos retornando pra nossa origem. De fato. Eu espero que o Guto esteja por aqui. Vamos ver. Vou descer aqui rapidão. Opa, ali tem um, ó. E, rapaz, ali tem outro. Opa, o que tá acontecendo aqui? Eita. Deixa eu descer mais um pouco. Caraca, tem uma carcaça aqui, velho. Deu o Wyver. Também tem uma carcaça ali, de o Wyver. Pelo menos é o que parece. Deixa eu descer agora rapidão. Voltei. Tô aqui. Bora, bora, bora. Vamos ver. Caraca, será que é o Guto, velho? Não, imagina. Não. Não, Deus, por favor, não. 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 Não é o Guto, não. É outro que é da... Quase da mesma cor. É da mesma cor que eu, na real. Eita. Só o chifre é diferente. Ih, rapaz. Nossa, mais um Wyver. Caraca, extermínio dos Wyvers. O que tá acontecendo? Vamos ver aquele outro ali. Deixa eu correr. Bora, bora, bora. Caraca, opa. Pera aí. Ah, eu achei que tinha visto alguma coisa ali no meio. Mas não. Caraca, outro Wyver, velho. Da mesma cor que eu. Ih, rapaz. O que tá acontecendo aqui? Os Wyvers da minha cor estão sendo exterminados. Não é possível, velho. Não é possível. Vamos dar uma voidinha de leve pra ver se a gente encontra mais alguma coisa por aqui. É, pelo que parece, nada. Ih, rapaz. E o Guto. O Guto, será que vai demorar pra retornar? Eu espero que ele esteja bem. Enquanto isso, eu acho melhor a gente ficar por aqui mesmo. Vamos descansar um pouco no meio desse mato. Deitar. Aí, ó. Perfeito. E vamos ficar por aqui descansando. Bom, pessoal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreve no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a vocês. Tudo de bom. Pera aí que eu acho que eu tô vendo uma coisa ali no meio do mato. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Vou tacar fogo. Eu não tenho certeza. Pronto. Acho que isso é ocorrido. Ih, rapaz. Será que é um daqueles invisíveis? Tá, por aqui, ó. Não, acho que não. Não, pelo que parece, não. É, pelo menos eu não tô vendo. Vou tacar mais fogo. Vou ver. Tacando fogo na floresta também. Não, pelo que parece, só abaforado aqui do meu guspe de dragão. Pelo menos eu acho. Bom, então é isso. Valeu a todos. Vou ficar aqui patrulhando até o Guto retornar. Valeu. Até mais e tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí